Hora viva aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero bem que esteja tudo de 5 estrelas, não se esqueçam do like, de partilhar aí com o pessoal todo, de subscrever o canal se for do vosso agrado, e vejo o vídeo, se gostarem, mete um like, se não gostarem, deslike, não tem problema nenhum. Bem, hoje vamos aqui para mais uma antivisão da Liga dos Campeões, não é? E no outro vídeo enganei-me, os 4, mas sei assim, 5, está certo. Vamos aqui para dois, vamos aqui para o encontro, Manchester United, Juventus, E está aqui para o Manchester United, Jesus, Jesus, meu Deus, vai ser um jogão, vai ser lindo Luffy Bale, Matic, Felaini, Mata e Dogba, Aí está, Marcial, Alexis Sanchez está no banco, Escalhar vai ser, Matic, Matic sai, Exatamente, e Lukaku na frente, está a equipe do Manchester United, top das galáxias, Treinador José Mourinho, vamos à outra, Jesus, também não fica nada atrás, A Juve, a Juve, a Juve, vai ficar um selo, Na, 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 Sandro, Quadrado, Temkur, Pianic, Dybala, Cristiano Ronaldo, Quadrado, Dybala e Queen, Mas o que isso está alusinado, acho que fica assim. Bem, já sabem, vamos aqui para o nosso comentário com o Antony, Antony, Antony a comentário, Vamos ver o que é que reserva este jogo, Espero ser um grande jogo, Manchester United, Juve, Um clássico, Sai o Manchester United, Está, Ficacou, Arrematar a bola, É, tem que a vontade toda, Está, Juve, Não, Manchester, para frente, Sai, sai, Para a beleza, E o jogo meio atribulado, Normal, normal, Está, de repente a tentar atacar, vai ao Manchester, É, não dá complicação, Mamachef, Potat, Não consegue, Mamachef está tentando atacar, E vai, Juve, Gol, Sim, Juve, Gol, Gol, Da, Juve, Que anda a gol, Que anda a gol, Sim senhora, Juve 1-0, Sentava, hein, A Juve em ganhar em Old Trafford, Por 1-0, Ixi, A coisa está complicada, A Juve animou-se agora com um golo, Vamos, Vamos, Só uma chefe, Ah, Ao lado, Ao lado, Só uma chefe, Ai, 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 Está complicado uma chefe, A fazer pressão, Vou fazer pressão, Tem que fazer pressão mesmo, E o golo, Um, Golo, Juve 2, Ai, Sim senhora, Sim senhora, Esperesta não esperava eu, Dois golos pequenos, Aí está, Mas Chester não conseguiu sacudir a pressão, O Diogo é no ataque, E está o meio-campo no ataque, Outra vez a Juve, Arramato e corte, Toda defesa do Manchester, Aí está a Juve outra vez, Vai Juve, Vai Juve, Ai, 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 E acende o 3, E acende o 3, E acende o 3, Está complicado, Já com o Manchester, O Marinho vai ter que mexer, Aí está, Ah, Lukaku, Quase, Lukaku, Não conseguiu, Ver uma parada fácil, Está o, Uh, Mas Chester vem, Tenta marcar, Mas não consegue, Bem defendido ali, Oh, 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 Valeu, Vamos ver o que é, Que o Solu, Deixe livre, Ai, 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 E acende, E acende, Mas não foi, Está, Tuve, De ganhar, 2-0, Quem diria, Há alguma falta, 2-0, Do subscente, Ai, 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 Que show da receita, De ganhar, De ganhar, De ganhar, Obligado, Obligado, Sérgio, Donate vai mudar tática, Ah, Matta, Pelaini Pelaini Sai, entra mata Vai entrar aqui Axel Tem que jogar o ataque Tem que jogar o ataque Na Audrey Potts Vai ver aqui a Juve Ah não é isso E aí Ah, mas a boy done good Ah, mas a boy done good Epa Está difícil Mas o Kidd está alucinado Tchalini 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 Agora vamos ser assim Cristiano Ronaldo A frente Tchalini 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 O Kidd está alucinado O Kidd está alucinado O Kidd está alucinado A frente Ataca Ah Vai, vai Ah De golo De bala Gol Do Do Da Juventus, Pablo Dybala, a fazer o 1-3, agora acho que Manchester United não tem muitas hipóteses, mas vamos ver, vamos ver aí que está Manchester United, Manchester United, ah, mas a rede da Juventus, não está fácil, não está fácil, não está, não está, aqui é esse passo meu amigo, está, ai, 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 ia sendo, ia sendo, não foi, mas ia sendo, aí está, está, ai, 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 mas o ataque não consegue não consegue atacar está na passagem está mais mas a última fase faz a ser qualquer coisa a chamar a defender a pista e acende de bala a vitória já está mais que certa para a equipa da juventude não acredito que vá sofrer alterações mais uma vitória excelente da juventus no campo do manchester night em old trafford em inglaterra aí está a luta cruz 47 juventus 15 aos 14 e 23 e depois pablo de bala bem esperam que tenham gostado do game e ficou o resultado na divisão aqui dos games fixe 13 para a juventude espero que tenham gostado não se esqueçam do like subscrever beijinhos e abraços fui